Cássia Kiss, de 65 anos, tem uma carreira consolidada na TV, com mais de 40 anos de atuação e mais de 20 trabalhos, entre novelas, minisséries e participações em seriados. Em 2022, contudo, a atriz foi notícia diversas vezes por outro assunto, seu posicionamento político. A atriz Cássia Kiss virou rena justiça por conta dessas falas homofóbicas na entrevista à jornalista Leda Nagy. Além desse processo judicial em resposta às manifestações da atriz Cássia Kiss, muitas pessoas, celebridades, políticos, jornalistas, se posicionaram declarando não concordarem com a forma de pensar da artista e deixando claro que há uma conduta inaceitável, ainda mais nos dias de hoje. Por isso, nós do canal Notícias Babados e Fofocas fizemos um vídeo para esclarecer aos nossos seguidores sobre o caso Cássia Kiss e viemos convidar você para conferir no nosso canal, no YouTube. Aproveita e se inscreva em nosso canal e deixe seu like.